O que é o arquivo? Já na altura, numa era totalmente digital, com o objetivo de preservar aquilo que é todos os portais e informações que aparecem na net. Esta é uma questão que se era crítica em 2007, é cada vez mais crítica, devido ao processo de rápida mudança tecnológica onde vivemos, e facilmente associada, por um lado felizmente, mas por outro lado, obviamente, que nos leva a ter uma preocupação crescente sobre os arquivos e sobre aquilo que é a forma de preservar toda a informação que é disponibilizada nas plataformas digitais. A adicionar à preservação desses próprios arquivos, que foi a origem, em 2007, do arquivo.pt, há cerca de um ano e meio lançou-se uma nova iniciativa, que foi estimular trabalhos de investigação e de pesquisa do próprio arquivo. E este ano, abrimos hoje aqui o segundo prémio, que, como já vindo a ser, pelo menos, tradição de dias do ano passado, será depois divulgado durante o encontro anual da ciência, em julho, também aqui em Belém. Esta sessão, para além de divulgar mais este segundo prémio, o arquivo.pt, tem o simbolismo do trabalho feito entre a equipa do arquivo da FCT e o Museu da Presidência, para a divulgação daquilo a que deram o título Viagem no Tempo com os Presidentes da República, que é, mais uma vez, um trabalho sobre o arquivo, ou sobre a informação, ou parte da informação que estava e que está disponível no arquivo, sobre aquilo que é a ação política dos Presidentes da República. E, portanto, por tudo isto, na era digital, de construir cada vez mais um futuro em contínua mudança, mas, de uma forma que esse futuro seja feito, pensando o passado e preservando o passado, é isso que faz parte do arquivo da FCT, é isso que faz parte do DNA da própria Fundação para a Ciência e Tecnologia. Agradeço aqui ao Conselho de Diretiva e todos aqueles que têm trabalhado nestes projetos, para continuarem o seu trabalho, reconhecendo, certamente, mais uma vez, o esforço contínuo em que a Fundação para a Ciência e Tecnologia trabalha ao serviço dos portugueses, da ciência que se faz em Portugal, sempre cada vez mais em contínua interação com todo o mundo, com as comunidades científicas, certamente na Europa, mas também em todo o mundo, e cada vez mais este desafio de preservar aquilo que são as fontes de informação do passado, projetando um futuro sempre melhor e mais dinâmico. Portanto, a todos agradeço a vossa presença e o simbolismo desta reunião, que certamente será concluída pelo Presidente da República. Muito obrigado.